Boa noite, Bruna. O MDB de Santa Catarina, o maior partido do Estado, está sobressaltado com as notícias que vêm de Itajaí, onde o seu correligionário Volnei Morastoni foi reeleito em 2020. Sim, o Ministério Público veio para cima de forma pesada, querendo não apenas a cassação do seu diploma, como também a realização de novas eleições. E ele teria os direitos políticos suspensos por oito anos. Claro que agora entra a Justiça Eleitoral para se manifestar. Morastoni que deixou claro que o próprio Tribunal Regional Eleitoral aprovou suas contas de campanha. O Ministério Público acusa Caixa 2 na base de quase 5 milhões, além de envolvimento do secretário da Fazenda com empresas que prestam serviços à Prefeitura e que teriam irrigado a campanha MDBista. Vamos observar agora como se comporta a Justiça. O MDB está preocupadíssimo. Afinal de contas, elegeu apenas três prefeitos entre as grandes cidades, além de Itajaí, recondução de Morastoni, e também Antídio Lunelli em Jaraguá do Sul e Ariveque em Brusque. Se perder Itajaí, se nova eleição for realizada, como fica o MDB e os desdobramentos para 2022? Vamos observar o desenrolar dos acontecimentos. O MDB está atingindo o desenrolar dos acontecimentos.